Meu nome é Anderson de Oliveira Lobo, sou professor titular livre da Universidade Federal do Piauí, no Departamento de Engenharia e de Materiais, e hoje eu vou fazer uma apresentação sobre, falar um pouco sobre o desenvolvimento de materiais biomiméticos e o que que nós estamos fazendo aqui no Biomat Lab da UFP nessa temática. A apresentação ela será dividida em três partes, a primeira parte eu falarei um pouco do estado da arte, do porquê de biomateriais biomiméticos, seguido de pesquisas que são realizadas no laboratório e um pouco da mídia. Bom, antes de começarmos a apresentação propriamente dito, eu sempre gosto de colocar um pouco do estado da arte, né, ou seja, por que pesquisar biomateriais biomiméticos? Então nós observamos aqui que é uma ciência multidisciplinar, né, ela envolve tanto a ciência dos materiais, ciências dos polímeros, química, física, engenharia biomédica, engenharia de materiais, a parte de enfermagem, de medicina, enfim, é uma ciência multidisciplinar. Isso é por isso que motiva trabalhar nessa área. E se vocês observarem aqui, a partir de 2006, é uma área extremamente crescente. O que que mostra isso? Mostra que, automaticamente, esse crescimento se dá, principalmente, do surgimento de novos materiais, né. Pensando em ciência dos biomateriais, são materiais que cada vez mais se assemelham aos tecidos naturais do nosso corpo, que eu vou mostrar pra vocês nesse próximo slide. Bom, mas a pergunta vem, por que que nós temos a nanotecnologia? Por que envolver nanotecnologia? Por que envolvermos materiais biomiméticos? O que seria isso? Aqui nós temos um exemplo da célula, né, mostrando aí a célula que tem uma dimensão de 20 a 50 microns. Se nós fizermos um zoom dessa região aqui da célula, onde tem um quadrado, aqui vermelho, onde tem uma seta, nós observamos o ambiente, o micro e nano ambiente celular que está envolvido no desenvolvimento de materiais biomiméticos. Nós observamos aqui, na matriz citoplasmática, aqui, na membrana celular, exatamente nessa região onde eu risquei, que essa região é onde vai ter o primeiro contato da célula com a superfície de materiais, ou biomateriais, né, já que são materiais aplicados para a parte biomédica. E na extremidade dessa membrana celular, nós temos as proteínas que envolvem o complexo de adesão focal, que são essas pequenas, esses complexos de proteínas adesivas aqui, que estão diretamente relacionadas com o comportamento celular. Então, essas proteínas de complexo de adesão focal é o primeiro contato que o nosso material vai ter com o organismo vivo. Então, nós estamos exatamente mimetizando esse ambiente aqui de fibras da matriz extracelular, que são as superfícies que vão ter o primeiro contato com as proteínas de adesão da célula e vão iniciar todo esse comportamento de adesão, crescimento do tecido, envolvendo a ciência de biomateriais. Para situar um pouco mais o estado da arte, né, de algumas propriedades aí que esses materiais, eles têm que ter, nós temos uma imagem bem interessante, uma figura bem interessante na esquerda, que é essa daqui, onde demonstra como se fosse uma região, um aspecto tridimensional daquela imagem anterior, daquele slide anterior, onde mostra diretamente essas fibras de matriz extracelular aqui, que nós conhecemos como as fibras sintéticas, que são mimetizadas pelo nosso material. E aqui nós temos as proteínas, né, de adesão, os receptores de adesão, que estão conectados diretamente com essas fibras relacionadas às fibras sintéticas, que estão mimetizando as fibras da matriz extracelular. Então, aí nós temos uma ideia de como que aconteceria essa conexão da célula com o ambiente do nosso material. Na do meio, aqui nessa imagem agora, nós temos uma visão tridimensional, né, uma superfície 2D sendo demonstrada aqui, e uma visão tridimensional de como que seria o comportamento dessa célula numa superfície, por exemplo, de um hidrogel tridimensional, mostrando que essas proteínas de adesão, que estão relacionadas ao complexo de adesão focal, elas estão diretamente conectadas exatamente com a célula do tecido biológico. Bom, novamente aqui para a gente observar, nós temos uma outra, um outro slide, que demonstra exatamente o comportamento. Por que estudar nanomateriais? Qual a importância de estudar nanomateriais? Novamente aqui, nós fazemos um zoom dessa matriz extracelular, né, com as células de fibrobaço sendo mostradas aí. Esse zoom, nós temos uma microscopia eletrônica de transmissão no meio, mostrando como que seria essas fibros colágenas, qual que é a presença ali do ambiente celular, né, nós temos os fibrobaços, as fibros colágenas, aqui nós estamos no macro punano, e se nós fizermos um zoom dessa região aqui, nós observamos exatamente qual é o ambiente que nós estamos imunitizando, e são essas fibros colágenas aí que nós temos de 10 a 300 nanômetros de diâmetro e alguns microns de comprimento. Então, esse é o cenário, essa é a importância de se estudar nanomateriais em ciência dos biomateriais. Bom, já que nós falamos um pouco da ciência e do estado da arte envolvendo biomateriais, vamos comentar agora um pouco de técnicas de nano e microfabricação antes de entrar o que nós fazemos no laboratório. Então, sempre é bom deixar claro que a ciência que nós estamos tentando mimetizar, né, que são os materiais biométricos, eles estão diretamente relacionados à engenharia tessidual, é um campo bem amplo de ciência dos biomateriais. A engenharia tessidual, ela possui quatro grandes áreas, que eu estou circulando para vocês aqui, que são as células, os bioreatores e os sinalizadores. Nós vamos trabalhar exclusivamente, vamos abordar essa grande área da engenharia tessidual, que é a área dos esquéfobos, ou dos arcaboufos, ou de estruturas de materiais biomiméticos, onde serão crescidas células e formarão tecido sobre eles. E essa ciência dos esquéfobos, né, essa área da engenharia tessidual, ela envolve grandes áreas e grandes grupos de materiais, mas para ser um pouco mais específico, eu vou falar, vamos selecionar três aqui deles. Que são os hidrogéis, os esquéfobos fibrosos, e os materiais bioreabsorbíveis e bioativos. O que vem a ser bioreabsorbível e bioativo? Significa que quando esse material entrará em contato com o corpo humano, ele vai ficar por um certo tempo, esse esquéfobo vai ficar por um certo tempo, e ele vai ser reabsorbido pelo nosso próprio organismo, e bioativo significa que ele vai iniciar alguma função para crescimento do tecido ao qual ele foi implantado. Seja tecido ósseo, cartilaginoso, neuronal, então isso se torna biativo, ele vai gerar uma resposta do nosso tecido. Bom, falando dos esquéfobos agora, um pouco mais conceitual, nós estamos falando dessas estruturas... Eu vou comentar adiante, mas como que é feita a engenharia textual? Basicamente, nós temos aqui o paciente, são removidas células do próprio paciente, são isoladas, elas são cultivadas em superfícies 2D, em garrafas de células, em seguida elas são colocadas sobre esses esquéfobos, em contato com esses esquéfobos. É aí que entra a ciência dos biomateriais, dos materiais biométricos. O que nós temos nesses esquéfobos? O que nós podemos colocar nesses esquéfobos? Então, esses esquéfobos, tem uma imagem mostrando uma superfície de nanofibras poliméricas, e nós podemos colocar diversos tipos de moléculas nesses esquéfobos, podemos modificar quimicamente a superfície desses esquéfobos, trabalhar com grupos de materiais, de moléculas ou de polímeros nesses esquéfobos, podemos trabalhar com nanopartículas para gerar algum tipo de resposta nesses esquéfobos, poderemos trabalhar com fatores de crescimento, e então colocamos as células. As células são colocadas de acordo com o tipo de tecido que eu quero crescer, ou que eu quero mimetizar. Então, as células vão entrar em contato com esses esquéfobos, com todos esses fatores que eu falei para vocês, e elas serão organizadas de volta para um bioreator ou para uma estufa de CO2, um ambiente controlado para o crescimento dessas células, e esses esquéfobos contendo as células, eles são devolvidos para o paciente. Então, essa é a ciência da engenharia textual, onde a gente está trabalhando com materiais biomimétricos. E quais são as técnicas que nós podemos desenvolver esses materiais biomimétricos? Existem diversas técnicas, eu vou falar praticamente de três técnicas aqui para contextualizar o que nós fazemos no laboratório. E uma técnica muito atual de impressão 3D. Então, nós temos aqui a eletrofiação, ela é uma produção de fibras via solução. Basicamente, nós colocamos uma solução polimérica na seringa. Essa solução polimérica, ela é conectada, nessa seringa nós colocamos uma agulha, que está sendo mostrada aqui, e nós fazemos uma diferença de potencial entre a ponta dessa agulha metálica com um alvo metálico. Onde essa diferença de potencial, ela vai carregar positivamente ou negativamente a ponta dessa agulha, que vai ter exatamente uma gota. Então, aqui nós temos uma exemplificação do que vai acontecer. Então, nós controlamos o fluxo dessa solução polimérica, bem baixo, para formar uma gota. A gota é formada na superfície dessa agulha. Nós carregamos positivamente ou negativamente a superfície dessa gota, e a tensão superficial entre o líquido e o ar será rompida por campo elétrico. E a partir dessa gota, serão formados os cones de Taylor, que nós chamamos aqui, que é essa região aqui, e serão formadas as fibras, como podem ser observadas aqui. Então, essa técnica, ela é muito utilizada para a produção de materiais biométricos, ou de esquéfuros, que eu comentei anteriormente. A técnica de eletrofiação. E tem várias aplicações. Pode ser trabalhada com diversos polímeros. Pode ser colocada nanopartículas. Podemos fazer diversas adaptações, né? Vou comentar adiante o que nós vamos fazer no laboratório. Mas essa é a ciência de produção. Temos uma outra técnica para a função de fibras, que é conhecida como técnica de rotofiação, em português, né? Ou force spinning, ou rotorjet spinning, em inglês. Como que funciona essa técnica? Diferentemente da técnica anterior, nós colocamos a solução polimérica nessa superfície aqui. Nós temos um motor rotativo. Para que vocês entendam mais facilmente o que seria esse motor rotativo, vamos pensar numa máquina de algodão doce. Ele é como se fosse uma máquina de algodão doce. Então, nós colocamos a solução polimérica aqui. Esse motor rotativo, ele vai girar numa velocidade de 3 mil até 30 mil RPM, A gente consegue avaliar aí a produção de fibras. E nessa superfície rotatória, nós temos os orifícios, né? Podem ser demonstrados aqui. Temos dois orifícios aqui, um que estão saindo as fibras. Desses orifícios, fazendo um zoom aqui, nós temos a produção de fibras. E como que é controlada a formação dessas fibras? Pela força centrífuga. Então, nós temos uma força centrífuga que vai injetar essa solução polimérica para fora desse motor rotativo, desse cilindro. E nós temos uma força capilar em sentido contrário, que ela é dada exatamente pela viscosidade da minha solução polimérica. Então, o que é importante nessa técnica aqui? É importante você trabalhar com uma boa viscosidade e, principalmente, durante a rotação, que esse solvente seja evaporado. Por quê? Porque se ele não for evaporado, eu não vou ter a formação de fibras, diferentemente da técnica anterior. Então, essa força centrífuga, ela vai girar em uma velocidade muito rápida. Essa força capilar, ela vai controlar previamente a permanência da solução polimérica na estrutura desse motor rotativo aqui. E, de acordo com o giro, o ponto de vapor do solvente, ele vai controlar a formação dessas fibras e vai ocorrer a rejeição de forma controlada. Então, nós vamos produzir, diferentemente da técnica anterior, nós vamos produzir microfibras, mas com uma propriedade muito interessante, que são os nanoporos, que está diretamente relacionado ao comportamento das proteínas de adesão do complexo de adesão focal, que eu comentei anteriormente. Então, essa técnica, ela pode ser trabalhada com múltiplos polímeros, diferentes tipos de nanopartículas e também modificações. Uma outra técnica que nós temos para produção de fibras é a técnica de brush, o airbrush, ou fiação a sopro, em português. Então, nós temos aqui duas adaptações da técnica de brush para a produção desses scaffolds, e eu vou comentar brevemente sobre as duas. Nessa primeira aqui, nós temos um acessório, e esse acessório, nós colocamos o ar comprimido aqui, que tem um cilindro. esse ar comprimido, ele vai ser caminhado, ele vai ser direcionado até a superfície dessa ponta aqui, que está sendo mostrada nessa região aqui, deixa eu ver aqui, essa ponta aqui. E nós controlamos a ejeção da solução polimérica nessa bomba de fusão. Então, nós ejetamos a solução polimérica, ela vai vir através de uma mangueira, ela vai ir até a extremidade dessa ponta aqui, onde vai estar esse equipamento, e automaticamente, o ar comprimido vai ser ligado, e ele vai fazer o arraste dessa solução polimérica até a superfície do coletor. Então, aqui nós temos uma pressão do gás, nós temos uma força exercida pelo gás para a evaporação desse solvente. Esse outro equipamento aqui, ele é um pouco mais simples e é mais comercial. Ele é bem usado para essa parte de, como que eu vou dizer, pintura de quadros, maquiagem, é um acessório comercial, então nós adaptamos esse acessório, onde o ar, ele entra por essa superfície, e aqui é colocado a solução polimérica. E eu pego essa manivela e puxo para trás. Então, quando eu puxo essa superfície, ele vai fazer o mesmo conceito desse equipamento aqui, desse acessório, só que no acessório totalmente, digamos assim, portátil, que nós podemos facilmente levar para o ambiente clínico. E aqui nós temos a formação de fibras, né? O que vocês podem observar e dentre as técnicas? A técnica de brush e a técnica de rotofiação, elas envolvem, conceitualmente, solvente com baixo ponto de vapor. Ou seja, eu não consigo produzir fibras utilizando água, por exemplo, diferentemente da eletrofiação. E um outro, uma outra, uma outra diferencial dessas técnicas aqui, é o difícil, dificilmente você consegue ter um controle do diâmetro das fibras. Então, nós observamos aqui fibras em diversos diâmetros, diversos comportamentos. Por quê? Porque é muito difícil você controlar a formação do diâmetro dessas fibras utilizando simplesmente o ar. Então, a gente, por aí a atrofiação é mais fácil. Então, aqui ela ganha vantagem de ser uma técnica rápida. É, digamos assim, você consegue produzir uma alta taxa de fibras, mas é difícil o controle. Então, esse é um problema. Uma outra técnica para a produção de materiais biomiméticos, e aí nós temos, sim, um controle total da produção dos nossos scaffolds, é a técnica de impressão 3D ou bioimpressão 3D. Rapidamente, eu vou falar da diferencial. Uma técnica de impressão 3D é uma impressora convencional, que todo mundo já conhece. Você pega um filamento, aquece o filamento, um poliéster, funde esse filamento a 160 graus, e você produz estruturas convencional com o eixo X, Y e Z. É uma técnica que todo mundo conhece. Mas o que é a bioimpressão? A bioimpressão é quando você envolve células vivas. Você consegue colocar, para imprimir, não filamentos. você coloca as biotintas, que são as células vivas, misturada com hidrogéis, e você imprime na mesma estrutura 3D. Então, diferentemente de um documento que trabalha com fusão, ele trabalha com uma impressão controlada de hidrogéis, com células vivas. Então, essa técnica de impressão 3D ou de impressão 3D, nós conseguimos ter o total controle da morfologia, do diâmetro, da espessura desses scaffolds. nós estamos falando de diferentes camadas. Então, nós conseguimos descelularizar tecidos cardíacos, cartilaginosos, ósseos, neuronais, produzir as biotintas com esses tecidos descelularizados, misturar com hidrogéis, uma gama de hidrogéis aí, nós temos no mercado de gelatina, de quitosana, de sulfato, de chondroitina, e nós imprimimos, no caso, as estruturas complexas, utilizando esse modelo de impressão 3D. Então, eu consigo ter um controle de qualquer tecido utilizando essa técnica. Lembrando, essa técnica, ela não é nanométrica, ela é micrométrica, é a resolução do melhor equipamento de bioimpressão 3D que nós temos hoje, é de 5 microns. Então, aqui o mais importante não é mimetizar a nanoarquitetura do ambiente celular. E se você tem o controle de produção do seu scaffold, e que esse controle para a produção desse scaffold, consiga governar o crescimento de um novo tecido, in vitro ou em vivo. Então, essa é a vantagem dessa técnica. Você pode mimetizar o nanoambiente inserindo na estrutura desses hidrogéis nanopartículas ou fatores de crescimento, ou até algumas nanofibras com grupos específicos. Mas o grande poder dessa técnica é exatamente o controle. Bom, já que nós falamos sobre as técnicas mais usuais dentre as que nós temos aí no mercado, para a produção de materiais biométricos, o que nós fazemos, então, no laboratório de materiais bioinspirados e nanotecnologia aplicada da Universidade Federal do Piauí. Nós temos quatro grandes áreas, né? Dentre as quatro grandes áreas, que são materiais bioinspirados, nanomedicina, biofabricação, biosensores e imunobiosensores, eu vou falar para vocês aqui de duas, os materiais bioinspirados e a biofabricação que nós vemos desenvolvendo, e vou falar um pouco dessa área de biosensores e imunobiosensores também. Bom, aqui nós temos a técnica de eletrofiação estática, que está sendo mostrada aqui, montada no laboratório, é um homemade, a gente montou essa técnica, ela produz fibras da forma bem orientada, digamos assim, uma espessura, uma boa espessura, nós temos aqui a formação dessas fibras, nós temos a técnica de eletrofiação dinâmica, nós temos um motor rotativo, que são coletadas fibras alinhadas, que tem a estrutura dessas fibras como que fica, é só um exemplo, nós estamos com diversos polímeros, poliésteres, PCL, PLA, os principais poliésteres aí, gelatina, quitosânica, nós temos uma gama de materiais para todas essas fibras no laboratório, nós temos também a técnica de rotofiação, aqui nós colocamos a, é um homemade também, foi montada pelo laboratório, nós temos um motor rotativo que vocês acompanharam aqui nessa, nessa figura que eu vou voltar aqui à apresentação, nós temos exatamente a produção dessas fibras, colocamos aqui a solução polimérica, onde foi falado, o nosso motor rotativo, ele está aqui embaixo, aqui nós temos, é que está em movimento giratório, nós temos conectadas aqui duas seringas, duas pontas de seringas com agulhas e nós temos a produção aí de fibras bem interessantes, né, então a gente tem um total controle. Qual a vantagem dessa técnica? Novamente, morosa, nós vemos microfibras, mas com uma porosidade totalmente controlada, então essa porosidade, nós estamos falando de porosidade aí em torno de 20 a 30 nano, que está da mesma magnitude do diâmetro, ou das dimensões, do complexo de proteínas da adesão focal, então a gente consegue o maior controle célula a célula, desculpa, célula a material com essa técnica. Aqui nós temos a técnica de brush, eu vou mostrar para vocês aqui, antes de colocar o vídeo, aqui nós temos aquele acessório comercial, que vocês observaram na figura anterior, com a manivela, então nós trabalhamos exatamente aí para a produção de fibras, utilizando a técnica de brush, então a gente consegue fabricar, produzir fibras aí micrométricas, nanométricas, sem controle, aqui tem o comportamento de como ficaria a distribuição, trabalhamos com diversos polímeros também. Todo esse trabalho feito no laboratório gerou um artigo de revisão para a produção de scaffolds nanofibrosos na revista Nanoscale, então a gente mostrou um aparato dos trabalhos envolvidos pelo laboratório, por grupos de pesquisa, gerando esse artigo de revisão. Gerou também um artigo de revisão na Nanomédici, esse ano, onde a gente conseguiu mostrar a facilidade de produção de nanofibros com uma função dupla, ou seja, ao mesmo tempo que ela consegue crescer um tecido, ela consegue liberar algum fármaco, ele consegue, ao mesmo tempo que ela consegue crescer um tecido, ela consegue reduzir o crescimento bacteriano, que é importantíssimo também para a ciência dos biomateriais, evitando contaminação cruzada, ou evitando superbactérias em ambiente hospitalar, então a gente também publicou esse review, e agora a ideia será como, a terceira parte da apresentação, mostrar um pouco do microambiente e do nanoambiente que nós vamos simular, aplicando os nossos materiais. Então aqui nós temos novamente um tecido ósseo, macro, para o nano, eu gosto sempre de colocar essa dimensão para a gente ficar bem claro. Na microestrutura, nós temos o ambiente aí com os vasos sanguíneos, os osteócitos, os canais de Hevers, a medula óssea, se nós fizermos um zoom de uma região aqui pequena desse osteócito aqui, nós temos esse complexo de fibras colágenas, com as fibrilas, e as fibras colágenas ali isoladas, que é onde a gente está trabalhando ali no nosso material. Dentro dessa estrutura, a gente fizemos alguns trabalhos, mimetizamos com hidrogel, vimos a mistura de osteoblastos versus o crescimento de osso in vitro, observamos que quando a gente coloca a nano hidroxapatita, tem uma maior formação de fosfatase alcalina, maior deposição de cálcio, que são fatores de calcificação de matriz extracelular, aqui nós temos um pouco de como fica esse comportamento. Fizemos também um trabalho bem interessante utilizando fibras core shell, então aqui nós temos a estrutura core shell, é muito parecida com aquela figura que eu mostrei anteriormente do brush, também é aplicada para a eletrofiação, que é conhecida como eletrofiação coaxial, então aqui nós temos uma solução na parte core, que está em verde, e na parte shell em vermelho, e ela se mistura exatamente aí na ponta da agulha. então nós produzimos aqui fibras core shell, temos aqui um aumento, onde nós colocamos um polímero com uma boa resistência mecânica, que é uma cólica prolactona, e no shell nós colocamos um polímero com uma resistência, uma fibra mecânica muito baixa, na verdade quase inexistente, mas ela possui o microambiente celular ideal, que é a gelatina, gelatina com peptídeo que induz o fator de crescimento ósseo, então esse nosso material ele mostrou que a junção dessa gelatina com esse peptídeo e o politirinoglicol, ele melhorou a atividade de funcionalidade alcalina, aumentou a deposição de cálcio, aí até com 21 dias, com 14, 21 dias, e, importantíssimo, reduziu o crescimento bacteriano. Eu sempre gosto de pregar isso, porque é a importância do material com uma dupla função. Você tanto tem a parte de crescimento do fator, a indução do crescimento do fator, do ósseo, isso falando em vita, terão trabalhos em vivo, mas também ter uma redução do crescimento bacteriano. Esse é um outro trabalho que nós estamos fazendo, ele não foi publicado ainda, mas está sendo em fase de preparação. O que nós fizemos nesse trabalho aqui, que é importante mostrar, que a Miriam, é um de doutorado. Nós isolamos células-tronco de camundoncos, cultivamos essas células-tronco em superfície de nanofibras, a rota usual da engenharia tessidual. Mantivemos essas células-tronco por um período de tempo, só para reconhecer a superfície daquele nosso skefode, produzido por emetrofiação e rotofiação, duas técnicas, e fizemos um implante num defeito crítico na calota craniana do camundonco. e esse aqui é um resultado que nós temos de quatro semanas, na verdade de 21 dias, estamos fazendo microtomografia de 21 dias, mas aqui a gente consegue observar a diferença que tem. Nesse controle, nós tivemos só, fizemos o defeito e colocamos o nosso skefode na calota craniana. Nesse conjunto, nós temos o crescimento, mesmo em duas semanas, onde nada acontece no controle, nós temos já o crescimento de tecido ósseo, no tecido ósseo neoformado. E o que que isso é importante? Nós conseguimos controlar a diferenciação dessas células-tronco em osteoblastos ou em pré-osteoblastos em vitro e fizemos o implante desse conjunto em vivo. Isso melhorou bastante o crescimento do tecido. Então, esse trabalho está em fase de preparação. Aqui nós temos um outro trabalho feito também para regeneração óssea, é a Luna Conceição. Aqui nós temos as nanofibras poliméricas produzidas por PBAT e polipi-rol e nós eletrodepositamos hidroxapatita. Então, esse foi o diferencial do trabalho. Nós produzimos as nanofibras que elas não têm um efeito bioativo, elas são bioinertas, elas só estão com efeito de sustentação e induzimos um efeito bioativo eletrodepositando do lado de fora delas hidroxapatita. E essa hidroxapatita ela conseguiu de alguma forma ser disponibilizada com o tecido ósseo, crescido novo tecido ósseo. Mas o mais importante desse trabalho, que já é bem conceitual, a gente já tem vários trabalhos da literatura mostrando defeitos ósseos, a parte de tratamento de osteoporose, já fizemos vários defeitos ósseos com nossos materiais para crescimento de tecido em ratas com osteoporose induzida. Mas o importante desse trabalho foi que nós avaliamos a genotoxicidade. Poucos trabalhos na literatura avaliam a genotoxicidade em vivo. Então, geralmente, avalia-se a citotoxicidade in vitro ou a biocompatibilidade em vivo, mas a genotoxicidade em vivo é pouco explorada. Então, isso é extremamente importante, porque o nosso biomaterial vai entrar em contato com o tecido e vai crescer o tecido. Mas será que não alterou o material genético daquela célula que cresceu ou se diferenciou naquele material? Então, estudar o efeito genotóxico é exatamente importante por causa disso. Então, nós avaliamos o efeito agudo e crônico e mostramos que o nosso biomaterial ele não ocasiona, ele não gera nenhum tipo de genotoxicidade. Então, não vai gerar, por exemplo, uma neoplasia. Isso é extremamente importante, porque às vezes a célula cresce, mas ela cresce desordenada. Ela cresce com uma velocidade muito rápida, diferente da divisão celular, e pode ser um comportamento neoplasm. Então, dessa forma, a gente consegue avaliar exatamente os efeitos genotóxicos que o nosso material tem. Esse trabalho teve uma contribuição por causa disso. É um outro trabalho feito por um aluno de doutorado, também do programa, inclusive, Pedro. Nós, nesse trabalho, nós também produzimos fibras, né, por técnica de eletrafiação, só que fibras de PVDF, né, que já tem essa propriedade aí de condutividade, peso elétrica. Então, diferentemente do trabalho da conceição, nós não precisamos adicionar um outro, uma outra carga para gerar a condutividade, para produzir, né, temos uma fibra condutora, então nós conseguimos eletrodepositar hidroxapatita de uma forma muito mais homogênea na superfície dessas fibras, e avaliamos a capacidade, né, primeiros efeitos tóxicos e a capacidade de crescimento de, de diferenciação de osteoblastos cultivados em vidro. Então, nós mostramos que teve uma maior atividade de fosotas alcalina e também a proteína de calcificação da matriz extra-celular e, interessantíssimo, ele também reduziu a viabilidade do crescimento de bacteria. Esse é um outro trabalho que nós fizemos recentemente por uma administração científica, essas fibras foram produzidas por rotofiação, né, a Luciana, aluna de administração científica, ela, nós produzimos um scaffold de policaprolactone sulfato de chondroitina pela técnica de rotofiação e enviamos esse material numa parceria que nós temos no sul e a professora avaliou exatamente a viabilidade com o primeiro estudo, mostrando que esse material novo produzido por rotofiação, essa blenda, ela não teve nenhum efeito tóxico. Esse é um outro trabalho feito por um aluno de doutorado, o Flávio, no grupo do IFP. O diferencial desse trabalho é que o material que o Flávio trouxe, que são argivas regionais, o primeiro intuito foi exatamente produzir materiais para a construção de porcelanatos, só que daí nós vimos uma outra perspectiva para a produção exatamente de scaffolds ou de biovidos. Então, a gente está avaliando o potencial de biovidos regionais utilizando os porcelanatos coletados na argila aqui do Piauí. Um pouco do trabalho cartilaginoso, então, aqui nós temos, novamente, eu gosto de mostrar a rota, a rota de produção dos scaffolds, de isolamento da célula, retirada das células do paciente, manutenção dessas células em vitro, misturando essas células com os hidrogéis e injetando no tecido cartilaginoso, que é esse defeito. Aqui nós temos como que seria a arquitetura do tecido cartilaginoso e aqui nós temos exatamente o que nós estamos mimetizando. Então, novamente, dentro desse conceito, nós produzimos no laboratório fibras, desculpa, partículas, pela técnica de eletrospray, então, a técnica de eletrofiação, que é um trabalho com defesa potencial, ela pode tanto produzir fibras quanto bits ou partículas, então, o diferencial desse trabalho é que nós produzimos partículas para liberar oxigênio, que são conhecidos como materiais 4D, então, um estudo bem interessante atualmente é quando você coloca, mistura células com hidrogéis e faz o implante ou faz a impressão 3D, as células vivem em ambiente de hipóxia, e esse ambiente de hipóxia, quando ela fica aprisionada no hidrogel, gera a morte celular, então, se a gente conseguir ter um material inteligente que libere o oxigênio nesse ambiente do hidrogel, facilita o crescimento do celular, foi exatamente o que nós fizemos aqui, nós fizemos um material que libera oxigênio enquanto é em contato com o milho. Esse trabalho gerou também um outro trabalho de uma aluna que defendeu o mestrado recentemente no programa, que é a Caterine, esse trabalho dela, a gente avaliou exatamente essas micropartículas incorporadas de hidrogésia e gelatina em diferentes pontos. Então, nós medimos o oxigênio em quatro regiões de hidrogel e automaticamente nós vimos que esse oxigênio liberado foi essencial para a manutenção dessas células em vitro. Então, o oxigênio liberado por um intervalo de tempo de até sete dias, então, a gente está pensando, já está trabalhando em projetos para aumentar, mudar o tipo de material para a produção dessas micropartículas, mas também manteve o crescimento celular de condróstos, tá? Aí, em vitro. Esse é o outro trabalho que a gente está desenvolvendo, que são materiais 4D, então, são hidrogés utilizando a Click Chemistry, então, a gente aqui não precisa de foto iniciador, a gente trabalha com dois hidrogés diferentes, uma base de sulfato com droitina e outro de armadilhas e PEG, então, esse hidrogel, ele é formado, né, uma estrutura, a partir dessa mistura, ela é formada em poucos minutos, nós temos um trabalho aí que a gente está avaliando diferentes estruturas, diversos tempos de gelificação e de formação de hidrogel, de crosslink, e esse nosso material, ele apresenta exatamente, ele é biocompatível, né, nós temos o crescimento de células, e como perspectiva, a gente está tentando associar algum agente nesse material, é feito pelo trabalho de mestrado Gustavo, né, o Gustavo aí está fazendo esse trabalho. Utilizando o mesmo hidrogel do Gustavo, né, nós colocamos essas micropartículas de oxigênio, a Erlana é um aluno de mestrado que defendeu recentemente no programa também, então, ela está usando o mesmo material anterior, o Kli Chemistry, então, nós misturamos exatamente esses hidrogéis, só que com micropartículas de oxigênio e condrócitos, e aqui nós estamos avaliando a expressão gênica, né, desses condrócitos aí, mostrando a capacidade, interessantemente, que a quantidade, o teor de oxigênio tem de diferenciar, de fazer com que os condrócitos produzam cartilagem. Então, até onde todo mundo conhece, né, o tecido cartilaginoso é avascular, então, o corpo é do oxigênio, né, então, nós conseguimos mostrar que o oxigênio, sim, ele é importante para regular alguns gênios relacionados à produção de cartilagem, esse trabalho está em processo de revisão. Automaticamente, em continuação desse trabalho, o Tiago, que é meu aluno de doutorado, ele vai utilizar esse complexo de sulfato com droitina e PEG-Norbonene, e utilizando o Kli Chemistry, com as micropartículas de oxigênio, vai misturar com os condrócitos e vai fazer a bioimpressão 3D, então, ele vai tanto injetar em modelos de cartilaginosos em vivo, como vai imprimir estrutura análoga da cartilagem, matéria de bimersa da cartilagem, e o que ele vai fazer de diferente? Ele vai manter essa estrutura bioimpressa em bioreatores, né, como se fossem chips, e vai avaliar exatamente o teor de oxigênio liberado a partir desses chips. Então, nós vamos conseguir disponibilizar de forma controlada o oxigênio para ver a produção de cartilagem in vitro e, consequentemente, levar para o sistema em vivo. Então, é onde o doutorado te abre do programa de clínica médica da Unicamp que eu oriento. Esse é um trabalho recente que nós fizemos de impressão 3D, então, nós misturamos a pólica probactona com um biosilicato e a hidroxapatita, um biosilicato tela bonita, nesse caso. Então, qual a vantagem do trabalho? Fizemos filamento, o filamento também conceitualmente relativamente é novo, mas o grande diferencial foi exatamente o que fizemos com esse filamento, que é exatamente a ideia dessa caneta. Então, nós conseguimos imprimir esse filamento com uma técnica de baixo custo, uma caneta 3D, que pode ser facilmente levada para o ambiente clínico. Então, esse foi o diferencial desse trabalho também que nós fizemos. Bom, pensando um pouco e utilizando impressão 3D para a produção de tecido ósseo, esse é um trabalho recente que mostra que através da impressão 3D a gente consegue mimetizar exatamente o ambiente do tecido ósseo, o tecido ósseo em si, com todas as partes que ele possui, as lamelas, as artérias, enfim, nós conseguimos imprimir, eles imprimiram essa estrutura misturando a pólica probactona e células-tronco e conseguiram produzir o osso após cinco semanas. Nesse conceito, tem um aluno de doutorado, o André, do programa, do PBGCM, que ele está trabalhando com mistura de pólica probactona e plurônica para gerar porosidade nesses esquéfodes bioimpressos, que nós já temos algumas estruturas desses esquéfodes impressos para impressora 3D, então a gente está trabalhando nesse conceito de fazer um osso artificial. Pensando em estrutura vascularizado, nós temos aí técnicas de estereo e vitografia, que produz estruturas complexas utilizando os tipos do tipo TMD, como se fosse o conceito de projetor de slides. Então nós temos aí, diferentemente da impressão 3D, essa técnica aqui é uma controla o X e o Y por uma imagem projetada de CAD e o Z ele é dado exatamente pela altura, pela aproximação dessa região aqui da lente. Então a gente consegue desenhar uma imagem complexa, projetar em superfície de MD ou projetor de slides e imprimir exatamente aquela estrutura. Então a resolução que nós conseguimos com essa técnica, você não consegue mostrar, não consegue obter essa resolução pela técnica de bioimpressão 3D. Esse trabalho misturou PNDA e selo de vascularização. Nesse conceito podem ser fabricadas estruturas complexas e vários tipos. só para dar uma ideia do que pode ser feito, vários tecidos utilizando essas técnicas de DMD e o que nós fizemos? Esse foi um trabalho recente que nós publicamos no laboratório onde nós fizemos exatamente essas estruturas utilizando um projetor de slides, estrutura de MD, imprimimos uma estrutura de lhotas com o PEG, com o grupo de acrilato e mostramos o potencial dessa técnica para a produção de estruturas complexas. Essa aqui é minha aluna de doutorado Leila do programa. Então, aqui nós fizemos um trabalho com estereotografia recente. Aqui nós temos a impressora 3D instalada no laboratório. Essa impressora 3D é americana, então nós desenhamos várias camadas, imprimimos, podemos imprimir tanto poliésteres quanto hidrogéis. É uma facilidade que nós temos no laboratório. são impressos modelos analis de orelha, nariz, estruturas biomiméticas, complexos de células com hidrogéis, podem ser impressos também no laboratório. Tudo feito na Universidade Federal do Piauí. Recentemente publicamos um artigo de revisão que foi selecionado como capa numa revista fotográfica uma boa revista na literatura, Advanced Health Care Materials. Bom, o que nós estamos buscando no laboratório? Eu gosto sempre de falar, agora está acabando a apresentação, já estou falando bastante, o que nós estamos buscando? Alunos altamente motivados e criativos, que são aqueles alunos que têm vontade de enfrentar desafios, seja de graduação, mestrado, doutorado. e aí eu convido se tiver algum aluno assistindo essa apresentação, alguns projetos que têm ideia para desenvolver. Recentemente nós fizemos um trabalho em um aluno de mestrado que nós produzimos nanofibras com grafeno e utilizamos essas nanofibras como eletroestimuladores, pensando em um pouco de sistemas embarcados. Então, esse trabalho está parado há uns três anos, então a ideia seria a gente estar trabalhando com materiais, com esses eletrodos nanofibrosos para aplicações biomédicas como eletrodos. Nesse caso, nós conseguimos gerar uma boa resposta porque tem uma alta impedância do paciente, nós conseguimos controlar os movimentos das mãos do paciente sem que ele sentisse nenhum desconforto. É extremamente importante isso, porque a gente consegue gerar uma resposta intrínseca do paciente sem que esse eletrodo aqueça pela vantagem de você utilizar o material polimédico. Uma outra área também, isso aqui já tem o Thiago trabalhando, mas a gente pode trabalhar aqui na Federal do Piauí, são estruturas complexas, utilizando as plataformas DMD de várias camadas, para a gente fazer estruturas vascularizadas. Então, é uma área interessante também que a gente pode fazer. Essa mesma área do tecido vascularizado pode ser utilizada em bioreatores. O Thiago já está fazendo isso, a gente pode fazer outros materiais aqui na Universidade Federal do Piauí. Então, a ideia seria fazer um pouco mais esse micro-bioreatores. Esse projeto de micro-bioreatores foi exatamente o que eu desenvolvi nos Estados Unidos, na Harvey, no Emaitico, o professor Ali. Então, a gente tem a ideia de trazer, está trabalhando com essa parte aqui na Federal do Piauí também. Como não poderia deixar de falar, estamos trabalhando no laboratório com essa parte de COVID, nos nanofiltros aqui, a gente está trabalhando exatamente... Nós estamos trabalhando nessa área do COVID, na área de nanofiltros, então a gente produz, nós temos a ideia de utilizar fibras poliméricas produzidas por a evéter rotofiação ou a das técnicas para usar como máscaras. Então, a gente está trabalhando nessa área aqui também, no laboratório, então convido alunos para vir desenvolver esses filtros comigo, justamente com o laboratório e tem os filtros como seria. Estamos trabalhando também frente ao COVID-19. Esse é um artigo que nós estamos mandando, vocês estão vendo uma figura de primeira mão, então esse artigo já está em fase de submissão, onde é a utilização da bioimpressão 3D para fazer modelos para estudo viral. Então, a gente já já está trabalhando, dá para a ideia de trabalhar exatamente nessa área, em parceria com outras universidades, tanto do Brasil quanto do exterior, para trabalhar com tecidos de pulmão de fígado para estudar o efeito do vírus SARS-CoV-2 para doenças da COVID-19. Então, esse artigo a gente está em fase de mandar, inclusive amanhã a gente está mandando esse artigo para uma boa revista, mostrando a vantagem de utilizar a bioimpressão 3D para esse estudo. A área de imunossensores também é uma área recente que a gente acabei de publicar juntamente com o pessoal da Espanha, numa boa revista, para Alzheimer. Então, é uma área interessante que a gente pode seguir na Universidade Federal do Piauí também. Então, nós temos como fazer esses imunossensores, são materiais de carbono, então nós temos a possibilidade de trabalhar com grafeno no tubo, temos grupo aqui na Universidade Federal do Piauí para trabalhar nessa frente, então convido alunos motivados, tem um aluno de doutorado recente que eu já passei esse artigo para ele do programa e a ideia é se ele continuar alguma coisa no gênero aqui no trabalho em cooperação com a Cláudia, que é a primeira autora desse artigo. Nós temos também outro trabalho recentemente aceito também nessa área de Alzheimer, um trabalho só para exemplificar. estamos, tem a proposta de trabalhar com imunossensores para diagnóstico também da COVID-19 para identificação do vírus, o SARS-CoV-2, então temos aí também uma rota, uma possível rota, procura alunos para desenvolver nessa parte. Aqui são algumas notícias que nós temos no laboratório, o laboratório é bem ativo, algumas reportagens que já foram feitas no laboratório, mostrando o que a gente está fazendo. Somos um laboratório bem ativo nas redes sociais, temos um website, temos uma página no Facebook, temos Twitter, temos Instagram, então a proposta exatamente é trabalhar, fazer um trabalho com qualidade, com seriedade e de impacto e levar para a sociedade que nós estamos fazendo, que o mais importante é exatamente não só fazer, é a gente mostrar o que está fazendo para a sociedade, nós trabalhamos com biomateriais, nós trabalhamos com os novos materiais, nós estamos trabalhando com seres humanos, pretendemos utilizar esse material em seres humanos, então a gente sempre prega mostrar para a sociedade o que nós fazemos. Bom, obrigado a todos, essas são as referências, e estou aberto agora para responder as perguntas. Bom, Anderson, as perguntas elas estão no chat, certo? Se você ver, se subir aí, você vai ver que já tem a Sol Run, a Sol Run, foi a primeira a perguntar, tá? e aí vai na sequência, tá bom? Tá bom. Você pode continuar respondendo, que continua a gravação enquanto você estiver respondendo, Tá, deixa eu só encontrar a primeira pergunta aqui, foi de quem? Saurani Carla, 18 e 29. Obrigado, vou dar uma dúvida. aí. Bom, deixa eu parar a apresentação aqui. Todo mundo está me escutando? Está todo mundo escutando, Anderson. Tá, Vamos lá, 18 e 26. Ah, tá. É a pergunta, professor, onde podemos encontrar esse equipamento para a técnica de brush? Esse equipamento para a técnica de brush, nós temos aqui no laboratório, ele pode ser encontrado no mercado livre, né, é um equipamento, eu trouxe nos Estados Unidos, mas ele pode ser encontrado no mercado livre, ele tem um custo de 100 reais, não é muito, dá para ser montado em qualquer laboratório, não tem nenhuma, nenhuma dificuldade de se trabalhar com a técnica de brush. O grande diferencial da técnica de brush, né, é exatamente não ter o equipamento, é o que você vai fazer, produzir com ele. Então, nós estamos numa frente, não coloquei aqui, a gente está trabalhando com algumas misturas de polímeros ou de hidrogéis, para tentar trabalhar com ele sem solventes tóxicos, ou com água, né, então a gente está trabalhando exatamente nessa área aqui. Então, ele é um equipamento facilmente encontrado no mercado livre, na Amazon, não tem nenhum problema. A próxima pergunta aqui, é, deixa eu ver, qual técnica foi utilizada para controlar o crescimento bacteriano e como ela funciona do Samuel, né? Na verdade, é uma técnica que a gente faz de contagem, né, que pode ser feita tanto a parte de Elisa, né, quanto a parte de crescimento em placas, então a gente coloca, por exemplo, o nosso material em contato com a bactéria, depois nós colocamos essa bactéria em meio agro e medimos aí a quantidade, quantificamos mesmo essas bactérias ou as cepas, né, possíveis cepas formadas dessas bactérias. São técnicas convencionais que vocês podem estar buscando aí de, nos artigos, se alguém tiver dúvida pode me escrever, eu posso mandar referência, posso mandar exatamente como que é feito, mas é uma técnica simples aí de contagem de bactérias, não tem nada muito, é difícil não. O técnico, o Daniel, a Daniel perguntou qual foi a técnica utilizada para avaliar a genotoxicidade, né, foi a técnica, o método cometa, eu acho que eu esqueci de falar, foi utilizada, inclusive foi feito na UESP, esse teste pelo professor Maia, que é coautor do artigo. O João Alberto perguntou, né, se é possível fazer máscaras, bom, deixa eu primeiro agradecer, né, professor Edivânio, obrigado, né, agradecer a todos que falaram da apresentação, obrigado, espero que vocês tenham gostado, apesar do tempo ser curto, gosto bastante de falar sobre ciência, sobre o que eu faço, estou sempre à disposição, sempre conectado, então, estou sempre à disposição de qualquer pessoa que quiser me mandar um WhatsApp, quiser me mandar um e-mail, quiser me perguntar pelas redes sociais, estou sempre ativo e disposto a conversar sobre ciência, porque, o importante é que todo mundo está envolvido no que vem sendo feito. João Alberto, professor Anderson, é possível fazer máscaras de biopolímeros para a COVID-19 com assessores para detecção de corona? Aí, nós estamos falando de três assuntos complexos, pensando que as máscaras, elas vão trabalhar como barreiras, é lógico que no projeto a gente tem a ideia de trabalhar, eu falei, o projeto nós estamos fazendo, mas não são só barreiras, a gente também vai fazer algum efeito antiviral nessas máscaras, mas, para a gente trabalhar com essa parte de detecção, a gente teria que pensar de alguma forma de colocar um sensor, digamos assim, por eletroquímica, quase, digamos, não nos falo impossível, mas é bem difícil. Surgiu agora um artigo recente, acho que nos Estados Unidos, que parece que a máscara muda de cor, eu não li ainda sobre isso, pontualmente, não posso discutir aqui, mas, talvez por marcação de cor, poderia ser uma forma mais sensata, mas eu diria que a detecção, ela nem é tão importante, o importante é se o vírus entrar em contato com a máscara, ele não saia dela, durante a expiração, isso é o mais importante, porque o vírus, ele pode entrar pela expiração, a pessoa contaminada está usando a máscara, se ela estiver contaminada, o mais importante é ela não soltar, então a gente tem que trabalhar com formas para que a pessoa se proteja no ambiente externo e também não solta esse vírus, que é o que poucas, essas máscaras caseiras, elas não permitem diretamente isso, então a gente tem que pensar mais como uma barreira de segurar, manter esse vírus das máscaras do que detectar se está com o corona ou não, que a gente pode facilmente lavar a máscara, por exemplo, com detergente ou álcool, o vírus não vai suportar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Professor Edivani, nesse trabalho de filtros para partículas a partir de mantas eletrofiadas, qual o tamanho mínimo de partículas que podem ser retidas? Boa pergunta, excelente pergunta, professor Edivani. Na verdade, o grande problema que nós temos da eletrofiação é aquela, a superfície das fibras são nanométricas, eu mostrei aqui, mas são macroporosas, então o espaçamento, o distanciamento entre as fibras, elas têm em torno de 2 a 3 microns, 1 micron. Então, o vírus, a gente sabe que tem nano, 30 a 50 nanômetros. Então, a proposta seria nós trabalharmos com, digamos, camadas de fibras, para tentar deixar esse entrelaçamento menor. Então, nós vamos trabalhar com várias camadas, penso em torno de 3 a 5 camadas, e na superfície dessas fibras, pensar em algum spray de partículas que possa estar tentando aprisionar esse vírus pelo contato. Então, nós não vamos segurar um vírus com uma única camada de fibras, nós vamos tentar aprisionar ele no meio daquele emaranhado de fibras. Essa seria a proposta por eletrofiação. Na verdade, a gente está trabalhando, eu comentei que a gente vai fazer a produção de uma técnica, a gente está pensando em fazer uma associação de técnicas de fiação para tentar ter esse controle de aprisionamento. Lembrando que para a gente vai trabalhar não somente com dimensão, a gente vai trabalhar também com química, com contato. Então, a gente pensa, sim, em trabalhar como barreira de retenção, mas também por contato para ocasionar a morte do vírus. espero que tenha conseguido responder. Os produtos naturais utilizados são os óleos essenciais? Acho que o Lucas perguntou. Na imagem a gente consegue ver, sim, pode ser usado estratos naturais com efeito antiviral, que é dado, inclusive regionais aqui do Piauí, que a gente pode estar testando, fazer alguma coisa também com esse tipo de óleo essencial. Deixa eu ver. professor Vladimir, boa noite, professor Vladimir. Obrigado pela palestra também. Qual o efeito físico que ocorre entre uma estrutura de nanofibras de forma que se torne também antimicrobiana? Boa pergunta, né? Na verdade, o efeito físico que a gente está pensando, pelo menos nossos trabalhos de efeito que a gente já tem já com, não diretamente com vírus, a gente trabalhou com bactéria, mas a gente pensa que o efeito do contato pode ser dado pela polaridade. A gente pode trabalhar com superfícies superhidrofóbicas e superhidrofílicas ou com formação de grupos óxidos na superfície dessas fibras que possam estar exatamente gerando essa morte do vírus, né? Então, uma proposta que a gente pode estar pensando seria, além de trabalhar com superfícies polares e apolares nas superfícies dessas fibras, a gente está podendo, possa fazer também a associação dos óleos essenciais, né? Seria também quimicamente, agora fisicamente a gente poderia fazer por contato de partículas também, né? Talvez fazer por spray alguma partícula nas superfícies dessas fibras, né? O pessoal associa muito eletrofiação com eletrospray, é uma técnica muito usual, né? A gente consegue fazer no laboratório e não produz fibras por eletrofiação e recobre essas fibras com partículas por eletrospray e aí você melhora essa, por exemplo, com óxidos, você colocar óxidos por eletrospray nas superfícies das fibras e aí melhoraria o contato, né? Então a gente está com uma ideia de estar exatamente pensando nessas temáticas aí no projeto para tentar solucionar esse problema das máscaras. O pessoal está agradecendo, obrigado. Professor Edson, André, né? Alberto, se você tem mais alguma pergunta, professor Edivani, que bom que ficou satisfeito pela resposta. Priscila, obrigado. Tiago, obrigado. Gustavo, obrigado também. Ah, aí tem o Eronias exatamente falando aí, acho que eu não tinha lido a resposta dele, né? Mas está aí falando desses óxidos aí. Na superfície, que pode ser feito, como eu falei, por modificação química, você pode fazer física, química, ou por, digamos, por spray, né? Ah, obrigado, professor Edivani. Que bom que você gostou da apresentação, né? O senhor Edivani me conhece, né? Sou sempre, como gosto do que faço, né? Gosto de ciência. É sempre um prazer estar discutindo com vocês sobre maus materiais, né? Sempre estou à disposição e sempre motivado, né? Procuro sempre dar o meu melhor aí nas apresentações, né? Sempre, tendência sempre melhorar, mas obrigado aí pelas palavras. Raquel, Francisco, parabéns, acho que Raquel. Professor, dá para reproduzir o método de eletrofiação de maneira eficiente, montando o equipamento de bancada com baixo custo, por exemplo? Ah, sim, eu não falei do custo, né? Mas ali, é... o mais caro da técnica da eletrofiação é uma fonte de alta tensão, que ela pode ser feita, inclusive no Brasil, o professor Edivani tem um parceiro, né? Que ele comentou numa empresa no Brasil que faz uma fonte de eletrofiação, é... já é comercializado no Brasil, mas essa fonte da Spelma que a gente utiliza, ela custa em torno de 9 a 10 mil dólares, o dólar está bem alto agora, né? Mas aí, com 50, 60 mil, utilizando essa fonte e uma bomba de fusão, você trabalha com a técnica de eletrofiação. A técnica de eletrofiação você gasta 200 reais, na verdade, um pouco mais pela adaptação que a gente fez. Vamos colocar aí 500 reais, a técnica de brush 300 reais, né? Se eu usar um compressor que a gente usou para fazer aquelas fibras, talvez custe mil, né? Então, essa é a vantagem de você estar trabalhando com técnicos, tentando sempre inovar na produção de fibras, né? Então, é uma possibilidade. Acho que acabaram as mensagens.